Bem-vindo ao podcast da PLMJ. Damos voz ao que interessa, ao que faz mover o país para lá da espuma dos dias. Os negócios, a comunidade, o empreendedorismo, a sustentabilidade, a arte. Partilhamos saber que é feito de experiência e que serve a todos. Move-nos a coragem para imaginar o amanhã e a vontade de criá-lo hoje. Hoje, juntos, a comunidade, os clientes, a PLMJ, a Fundação PLMJ, geramos impacto. Fique desse lado. No podcast de hoje falamos sobre mercados voluntários de carbono. Vamos além da lei. Falamos da prática, da operacionalização real de um mercado voluntário de carbono, das condições que existem e das que devem ser criadas para gerar projetos com impacto real na redução da pegada de carbono. O convidado do podcast da PLMJ é Luís Costa, partner da Get2See, e deste lado está também a Raquel Freitas, consultora sénior da área de pública energia da PLMJ. Luís, muito obrigada pela presença aqui no nosso podcast. Eu não resisto à primeira pergunta. Eu gostava imenso que nos contasse o porquê do nome da Get2See, que acho que é uma bela maneira depois de entrarmos nesta conversa. Obrigado, obrigado por me terem aqui. E realmente é muito curioso porque o nome nasceu de um brainstorming entre as pessoas que na altura formaram a Get2See, mas com clientes e amigos. levámos todos para um hotel em Simbra, bastante agradável, e tivemos não só a debater possíveis nomes, mas com a visão da Get2See. E, por acaso, liga bem aqui ao nosso tema de hoje, que tem a ver com ser colaborativo. Acho que as alterações climáticas, claramente, têm tudo a ver com colaboração e a forma como nós desenvolvemos projetos tão importantes têm que ser também colaborativos no conhecimento. Porque isto é uma temática que é muito vasta e agora já passando aqui para o nosso tema dos mercados de carbono, é uma temática que toca muitas áreas de conhecimento e quando nós estamos a desenvolver projetos que visam ser estruturantes para o país, claramente deveriam ser inclusivos a nível desse mesmo conhecimento. E havia também, tramou-me aqui a passagem para a minha pergunta, porque havia também a lógica de haver um objetivo de limitar, mitigar o aumento da temperatura em 2 graus, em 2 graus Celsius. Aliás, esse foi o objetivo principal de fazer o trocadilho quando nós formámos a Get2See, mas que é, e depois a ambição aumentou e passou dos 2 graus para o grau e meio, mas está completamente ligado, ou seja, esta questão dos 2 graus é uma ambição que, vai muito além, como é evidente, da Get2See, é uma ambição universal. Daí a minha pergunta agora a ser, é com a nova lei dos mercados voluntários de carbono que contribuímos para este objetivo. Que apreciação lhe merece, de facto, esta inovação legislativa? Há uma questão que alterações climáticas, mesmo, sei lá, se conseguirmos realmente chegar à fusão nuclear, mesmo a fusão nuclear não é uma silver bullet, não existem silver bullets para as alterações climáticas. E é isso que todos em conjunto temos que perceber, que são precisos muitos contributos, em muitas áreas, e os mercados de carbono podem eventualmente ter um papel importante no contributo para esta questão tão importante como limitar o aumento da temperatura global. E a forma como foi desenhada esta lei? Nós estamos a falar de condições melhores que realmente são capazes de atrair investimento nesta área, ou seja, saindo da lei e passando à prática, quais são as condições da operacionalização de mercados voluntários de carbono em Portugal? Ok. É assim, eu tenho sido, eu não gosto da palavra crítico, porque os críticos tipicamente têm sempre uma conotação negativa, eu tenho sido, tenho de ser construtivo naquilo que é o objetivo, e o objetivo é muito nobre, eu acho que é importante, do Estado português, do governo português, que tem a ver com encontrar formas alternativas de financiar projetos que contribuem para um desenvolvimento sustentável. Em particular, que visa ser, primeiramente, este decreto para projetos ligados à floresta. Por isso, o objetivo é bom, a forma, o encontrar um mercado que possa orientar algum capital para este tipo de projetos é bom, eu acho que a estrutura que está idealizada, pelo menos no que parece ser o decreto, é antiquada. É antiquada porque ela tem muito a ver com uma estrutura que foi idealizada na altura do Protocolo de Quioto, aí o Protocolo de Quioto tem 30 anos, ou seja, é algo que parece-me que merece uma evolução e uma evolução que também vive dos muitos fracassos, alguns sucessos, mas muitos fracassos que o protocolo de Quioto teve, especificamente nos mercados de carbono. E eu acho que os fracassos que foram muito ligados à desconexão entre o crédito de carbono e aquilo que acontecia na realidade, é o que visa, ou o que fez com que o legislador se focasse muito nesta ligação de o crédito que vai ser criado tem que ser absolutamente fantástico e tem que acontecer realmente no mundo real. E essa premissa fez com que nós ficássemos muito, muito, muito focados em tecnicidades sobre como é que esta transição do mundo real, ou seja, da captura da tal tomada de CO2 no mundo real, acontecesse no crédito de carbono. Só que nós estamos a falar de um mercado de carbono e, como em todos os mercados, existem muitas outras componentes para fazer os mercados funcionarem. Ó Luís, deixe-me só, pegando naquilo que está a dizer, acha que o legislador português foi perfeccionista? Ah, sim, não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Mas em quê? Nas monitorizações? Em que tipo de exigências? Eu acho que tem a ver com puser uma carga tão grande na verificação da realidade, na qualidade de como é que o crédito é calculado, muitos processos intermédios para que... E atenção, eu estou a fazer aqui algumas suposições e estou também a algumas inferências sobre o que eu tenho falado com pessoas ligadas a quem está a desenvolver este tema. Não está tudo explícito no decreto, mas o querer garantir que o crédito é de altíssima qualidade tem, como é evidente, muito mérito, mas depois tem a parte negativa que é como é que nós o fazemos sem matar o projeto. Mas qual é o seu feeling? Acha que as metodologias que estão a ser preparadas para implementar o mercado vão ser mais exigentes do que os estándares internacionais? Tem essa noção? Eu acho que não é tanto a fórmula de cálculo. Eu acho que vai ter a ver mais com a forma de verificação que o que está no cálculo acontece realmente. E isso tem implicações no mundo real a nível de custos. Porque, a menos que nós o façamos, e aí eu começo a divergir bastante do que pelo menos está pensado, que o façamos de uma forma muito informatizada, digital, com verificações ligadas a verificações de satélite e tirar muito o processo humano de todo este ciclo, nós vamos ter um crédito que sim é fantástico, mas é muito caro. Mas, então, estamos a reservar, de alguma forma, este tema, aquilo que possam ser empresas altamente sofisticadas e nunca uma generalização que, eventualmente, seria desejável nisto. Ou seja, no fundo, a pergunta é, vamos conseguir atrair projetos interessantes para este tema? Novamente, isto está tudo dependente de como é que finalmente se consegue pôr em prática aquilo que é um decreto de duas páginas, ok? E há muita latitude nesta posta em prática. Como ele está redatado agora e tendo em conta o que parece que o legislador quer fazer, estamos a falar de projetos que dificilmente estarão acessíveis, por um lado, a quem tem propriedades passíveis de poder gerar créditos e, por outro, quem quer compensar as suas emissões com créditos de razoável qualidade ou de boa qualidade, mas a um preço razoável. Eu acho que isto deixa no meio duas entidades, deixa neste processo as grandes entidades que têm capital e que não se importam de investir mais para ter um crédito de altíssima qualidade e produtores que têm grandes propriedades e logo conseguem escala para conseguir reduzir o custo por crédito. Como é evidente, pois há soluções intermédias que podemos falar mesmo dentro de uma solução não tecnológica. Essas soluções intermédias poderão ser, por exemplo, os projetos de demonstração ou projetos de piloto que estão pensados no diploma? Podem ser laboratórios para experimentar essas exigências e, se calhar, temperá-las depois na prática? Eu só acho que sim, a resposta é sim, podem ser, contudo, o custo de aprendizagem pode ser muito alto. Nós temos que nos lembrar que um projeto em Portugal, se nós estivermos a comparar, o maior projeto passível de ser feito numa herdada em Portugal é um microprojeto a nível mundial. Por isso, 5 mil hectares, eu diria, não estou a ver muitos sítios onde se consiga fazer mais do que 5 mil hectares num único projeto. Por exemplo, não tenho a certeza absoluta, mas no Brasil eu não sei se há algum projeto tão pequeno como 5 mil hectares. E isto faz com que, mesmo a tal aprendizagem, não é para o que seria um projeto comum em Portugal. Um projeto comum em Portugal seria um projeto entre 100 e 500 hectares. Ou pensar e estruturar, e não quer dizer que não se esteja a pensar nisso, em juntar projetos. Está previsto na lei, aliás, não é? Exatamente. A questão dos programas. E aí sim pode haver alguma aprendizagem. Mas isso esbarra, ia perguntar, Portugal não é, não tem fama de ser o melhor país quando dizemos, ah, isto funciona se formos em cooperativa, não é? Isso. Então pergunto-te, nos mercados voluntários de carbono, não temos um legislador a que forçar uma determinada cultura que não existe? Eu acho que é exatamente isso. E mais porque Portugal está pegado, tem minifúndios, não é minis, é microfúndios, não é? E juntar, porque isto depois calha muito na vossa área, que é a parte legal de tudo isto. É de quem é a propriedade do projeto de carbono, versus a propriedade da terra, versus, ou seja, há aqui muitas copropriedades que... Há muito trabalho jurídico. Exato, sim, mas que eu não o vejo tão fácil de ultrapassar. Porque uma coisa é nós, e nós fizemos vários projetos, que são os tais, são programáticos, em que nós juntamos várias entidades, inclusive até países, e basicamente o que se faz é um chapéu, em que se cria as regras para que depois pequenos projetos possam entrar por abaixo desse chapéu. Mas ainda assim, tipicamente são entidades únicas que geram, que gerem esse projeto, a verificação é feita de uma forma bastante uniforme, e há realmente ganhos de escala. E quando nós estamos a falar pequenos projetos, são pequenos projetos, são maiores do que os grandes projetos que nós estamos agora a falar. E por isso, quando nós falamos de programas, sim, juntar é bom, mas não podemos juntar micro, micro ou micro projetos, porque a dificuldade disso é absolutamente enorme. Quanto ao papel dos, enfim, o Luís tem contacto também com a parte privada, não é? De quem tem intenção de olhar para isto com alguma atenção, e Raquel também peço a ti alguma reação já também do mercado que tu acompanhas. Mas há interesse? Há, há imenso interesse e, sobretudo, de investidores estrangeiros. Tem este diploma e há uma coisa que me surpreendeu, foi um fenómeno que me surpreendeu, foi o interesse quando vêm ter connosco os nossos clientes estrangeiros, sabem que há uma lei portuguesa sobre o mercado voluntário de carbono e querem saber como é que funciona, como é que se articula com outros mercados que já existem e, portanto, é verdade, isto está a gerar imenso interesse. E daí que tivéssemos a ideia de promovermos e de estarmos à frente deste tema. E perguntam não só por, especificamente, floresta, mas estão muito interessados, o que é normal e se compreende, pelos projetos de carbono azul, dada a exposição que Portugal tem da sua costa. E a percepção que eu tenho, e que pergunto ao Luís, estou errada, é que, em relação ao carbono azul, ainda estamos um bocadinho aquém, relativamente até a dados de baseline que precisamos para aferir os critérios de elegibilidade de um projeto. Estamos mais atrás no carbono azul, é verdade? Lá está. Aí é que eu acho que faz sentido um piloto. que serve para testar coisas que não se conhecem. E tudo o que eu vejo, como, por exemplo, no pilotos que se vê nas florestas, nós já conhecemos, temos esse conhecimento todo de como fazer o projeto, como juntar stakeholders, como... Ou seja, o conhecimento, realmente, é mais para conforto... Do legislador. Exatamente. Eu posso estar a ser um bocadinho, até porque eu conheço muito bem as pessoas, e posso estar a ser um bocadinho assim injusto, mas a verdade eu sinto que é mais para o conforto do legislador do que propriamente para adquirir conhecimento. Que não é o caso, por exemplo, de fazer um piloto de economia azul, de um projeto, vamos um hectare, dois hectares no mar, testar e até pôr já um preço e, por exemplo, um dos projetos que o Banco Mundial fez na altura foi pôr um preço para projetos pilotos. Nós compramos estes projetos a X. Aliás, Portugal também fez isso há uns tempos atrás, com muito excesso, que foi feito as paraderias para retenção de carbono. Então, isso são projetos pilotos, ou seja, nós estamos a testar uma metodologia que não existe, estamos a testar um meio que nunca foi explorado e para isso servem os projetos pilotos. Eu acho que isto na floresta, projetos pilotos, acho que é uma perda de tempo. Já não se justifica. Acho que é uma perda de tempo, acho que nós temos que ir atrás de, já, se é para fazer, temos que o fazer em escala e as soluções existem, há muito, 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 muito conhecimento a nível do mercado de carbono. Mesmo na floresta existente, que essa para mim é a grande dúvida, é implementar projetos em floresta existente, não em propriedade nua ou degradada por incêndios. Isso é outra questão que tem a ver com, isto, um mercado de carbono é um instrumento de financiamento de projetos, mas é um instrumento político. E ao ser um instrumento político, nós temos que saber que política é que queremos seguir. Nós queremos o quê? Nós queremos recuperar áreas ardidas? Então vamos criar um bloco específico e bem detalhado sobre o que é que nós queremos fazer e onde é que queremos fazer. Mas também, se isto é um instrumento político, tem que haver um incentivo também político. E, novamente, há outro instrumento do Banco Mundial que é, o Banco Mundial aí não dava um preço fixo, dava uma opção. Tem a ver, se ninguém mais comprar este crédito, eu compro a um valor mínimo. Isso é quase um preço regulado. Não é um preço regulado, porque isso o que faz é cria um floor, um floor price, para quem quiser desenvolver o projeto. Uma garantia, no fundo. Uma garantia. E, então, eu tenho... É uma tomada firme, como se... Exato. Eu aí tenho uma vontade de o fazer, porque eu sei que, no mínimo, os meus custos, ou seja, tipicamente, depois calcula-se para que não haja um benefício, mas também não haja uma perda. E, depois, o projeto, se quem está a desenvolver o projeto consegue vender, imagina, o floor price é 3. Se eu consigo vender a 4, se eu conseguir vender a 4, melhora para mim e o Estado sai da equação. Mas, por isso, são estas soluções que são também precisas de ser pensadas para que este mercado funcione. E a pergunta há bocado se há apetite ou não para este mercado. Eu entendo que haja apetite, porque, neste momento, existe muita... Só estrangeiro? Nacional também? Eu acho que há de todo o lado, principalmente a montante. Montante, leia-se, do lado de quem produz os créditos e quem quer financiar ou quem quer pôr dinheiro neste projeto. O que é que falta? E o que é que eu sinto que tem faltado? Procura. Não há procura. E, por isso, é que nós temos que gerar procura. E a procura vem, um, instrumentos deste tipo. Preços fixos, por exemplo, para projetos pilotos que nós queremos testar novas metodologias. O Estado, e depois nós podemos fazer umas contas rápidas, não é assim tanto dinheiro. Não é assim tanto dinheiro. Um fundo de opções para projetos de reflorestação na área da Serra da Estrela, por exemplo. Em que o Estado garante que qualquer projeto executado aqui, nós damos 3 euros, 4 euros por tomada, por dizer qualquer coisa. Isso cria um incentivo e um dinamismo no mercado, e não nos esqueçamos, estamos a falar de mercado, por isso o mercado precisa, procura e precisa da oferta, para que as coisas comecem a rodar. Senão, o que é que vai haver? Ceticismo, vai haver desconfiança, vai haver, pá, eu não vou estar agora a investir aqui sem saber qual é o meu retorno. Aliás, se não houver procura, por muita oferta que ainda exista, vai ser temporária, não é? Exato. É exato. O que acontece foi o que aconteceu no mercado de lá está de Kyoto, onde depois os preços das unidades chegaram literalmente a zero. Porquê? Porque houve muita gente a investir, criou-se todo este burburinho à volta dos mercados, muita gente a pôr dinheiro, depois esquece, ok, mas isto vai ser utilizado aonde? Enquanto houve a procura do mercado do ETS, do CEL, que podia utilizar até 10% das suas compensações com SERs, que eram as unidades deste mercado, do CDM, essa procura foi mais ou menos garantida. A partir do momento em que essa procura deixou de existir, estes créditos automaticamente passaram quase para zero. E por isso preocupa-me muito que este mercado está muito focado na parte técnica, na parte da qualidade, na parte de como é que nós vamos fazer para produzir créditos e muito, muito pouco focado em como é que nós garantimos que estes créditos vão ser escoados e vão ser utilizados no lado da procura. É engraçado porque há quase aqui uma ideia de liberalismo económico puro, porque se cria-se uma coisa e espera-se que o mercado funcione sozinho, não é? Eu costumo dar este exemplo. Há outra coisa que existe muito no mundo, é a areia, não é? Mas, pá, aquilo não serve para nada, não é? Posso ir à praia, levo 4 kg de areia e para quê? A menos que eu vá vender ali à ABA Glass, não é? Que eles ainda usam aquilo para alguma coisa. Não estou a ver para que é que serve a areia. E aqui, lá está, os produtos só servem se forem utilizados. E quanto mais procura houver, melhor o preço do produto e mais incentivo vai haver a produzir mais. E nós não nos podemos esquecer que o produzir mais, na verdade, é produzir mais benefícios ambientais. E por isso é que o preço do carbono deveria ser, na minha opinião, a grande preocupação do legislador. Eu quero que o carbono valha 100. Eu quero que isto seja um produto premium em termos de valor, para que haja mais gente a comprar, mais gente a produzir. Porque, novamente, nós estamos a produzir benefícios ambientais, que é isso que nós não nos podemos esquecer. O mercado voluntário de carbono é um mecanismo político ou financeiro para produzir benefícios ambientais. Noutras jurisdições, que tipo de experiências é que já foram, sei lá, testadas, com sucesso, sem sucesso? Sim, temos aqui ao lado Espanha, que tem um decreto de 2014. Sabemos que, por exemplo, a Galiza, que se assemelha muito em termos de morfologia ao nosso território, pelo menos ali à Zona Norte, e está a desenvolver um mercado próprio, Galiza, porque não se identificou com as diretrizes do mercado espanhol. Mas o mercado espanhol, e julgo que não estou a dizer nenhuma argeneira, é um mercado que não prevê, ou tem essa parte que o Luís estava a referir há pouco, a monitorização, a certificação não está prevista como está no nosso diploma. Agora, o Regulamento Europeu, que está em discussão, é uma aposta na certificação. Portanto, eu acho que aí nós estamos alinhados com o Regulamento Europeu, porque prevê a certificação de projetos, prevê a certificação de entidades que vão dar o selo, vão pôr o selo de garantia de qualidade, e portanto eu acho que é esse o caminho. Agora, se nós podemos ajudar nesse caminho, sem prejudicar a qualidade, através dos meios informáticos que o Luís falou, se calhar é uma boa forma de combinar e de conseguir alinhar os dois interesses, o rigor, e não tornar isto demasiado oneroso. Oneroso, para quem investe. Porque eu já ouvi o Luís dizer que os custos fixos de um projeto são muito elevados, certo? De implementar, do arranque do projeto, quero falar um bocadinho disso, Luís. Sim, é assim, nós fizemos realmente muitos projetos a nível internacional, e o desenho de um projeto, pelo menos no CDM chamava-se PDD, que é Project Design Document, tem, sei lá, 20 vertentes diferentes, uma das quais, e das mais importantes que têm a ver com a questão da adicionalidade, e podemos falar sobre isso, só o teste da adicionalidade, só testar... Da quê? Adicionalidade. Ah, é adicionalidade, ok. Só esse teste... É keyword. Requer, requer a nível, porque depois há adicionalidade financeira, há alguns tipos de adicionalidade diferentes, requer que, por exemplo, um consultor que trabalhasse na HTC, tem que analisar uma série de fatores, desde que tem que fazer um modelo financeiro, porque a adicionalidade financeira implica que, se este projeto for comercialmente viável, ou seja, não precisa dos créditos de carbono para sobreviver, para existir, então este projeto não é passível de gerar créditos de carbono. Isto é a definição mais simples do que é a adicionalidade financeira. E é assim que está definida. Logo, eu tenho que fazer um modelo financeiro. Ora, vocês, olha, vocês têm aqui, por acaso, uma auditora aqui ao lado, perguntem-nos quanto é que custa fazer um modelo financeiro de um projeto de o que quer que seja. Por isso, só aí, vocês começam a perceber, e isto é uma das 20 componentes que nós temos que calcular, pois há toda uma metodologia de cálculo de CO2. Ou seja, eu tenho que saber que tipologias de árvores é que estão, quando é que são plantadas, a velocidade de crescimento é diferente se for num sítio e se for no outro, um pinheiro tem uma velocidade, um sobreiro tem outra, pois há toda uma metodologia, todo um cálculo que tem que ser feito. Há uma... Há uma lógica de multidisciplinaridade gigante, claro. Há não sei quantas condicionantes sociais para que um projeto possa ser aprovado. Por isso vocês estão a ver, isto não é chegar e eu vou fazer um template de... Um quadro Excel. Pronto, exatamente. Então, um projeto destes, dependente da sua dimensão, mas facilmente custa entre 50 e 100 mil euros, com as verificações, porque depois têm não sei quantas auditorias. Vocês vão falar com a SGS, SGS, seja para o que for, SGS ou Bureau Veritas, eu estou aqui a fazer um monte de referências a entidades, mas eles vão ficar super contentes. Não sei perguntar assim, e as respostas vêm num prazo que seja confortável? Do quê? Do quê? Das entidades que estão no meio. Não é só... Se eles têm neste momento conhecimento para fazer isto que a legislação propõe. Porque este conhecimento, por exemplo, em Portugal, nunca existiu. Estas entidades que faziam, que se chamavam, pelo menos no CDM, as DOEs, tipicamente eram sediadas, ou seja, eram as equipas que estavam na Alemanha, na China, na Índia. Em Portugal, nunca, nenhuma entidade fez uma verificação de carbono ligada à produção de créditos de carbono. Este conhecimento existe, ou estas entidades ainda vão ter que aprender como é que se... Vocês estão a ver a curva de aprendizagem que existe para fazer isto fisicamente, para fazer isto no papel. E depois nós temos... Ah, que é algo que nós nos estamos a esquecer, que é a dimensão do mercado. E aqui é onde as... E eu já falei com várias entidades, várias pessoas que supostamente sabem bastante disto. Quando eu lhes dou este número, eles ficam assim a olhar para mim e... Pô, realmente... O objetivo de Portugal, do Reteiro Nacional de Naturalidade de Carbono, e que nós tivemos o prazer de ajudar o governo português a fazer, tem, no longo prazo, a floresta deve captar entre 4 a 8 milhões de toneladas, no longo prazo, não é, neste momento, adicionais àquilo que faz agora. E esta palavra adicionais é muito importante, ou seja, não é aquilo que já existe. Já existe. Ou seja, nós temos que ou reflorestar ou plantar nova floresta para ir capturar este montante adicional. Por isso estamos a falar de 4 milhões de toneladas de carbono, vamos entre 4 e 8. Se nós pusermos um preço de carbono de 10, que tem sido o preço mais ou menos que existe aí no mercado internacional, estamos a falar de 40 milhões de euros por ano. 40 milhões de euros? Então, 40 milhões de euros? Epá, não é assim nada de extraordinário este mercado. Um mercado que valha 40 milhões de euros, vale a pena não sei quantas entidades que têm que estar agora a estudar como é que funcionam os PDDs, verificadores. É que nós temos que ter atenção à dimensão do mercado em si. Qual é a única... No fundo, desenhámos um Ferrari para uma pista de Lego. Pronto, mas é que essa é a questão. Como é evidente, há soluções. Se isto, em vez de valer 10, valer 100, já vale 400 milhões de euros ou 800 milhões de euros. Começa a ficar interessante, sim. Mas, como é que... E a pergunta volta à mesma questão que é, como é que nós fazemos que o crédito de carbono valha 100? Como é que fazemos que isto seja atrativo? Não é para quem vai... Não é para quem quer fazer o... Para quem tem os seus 10 hectares. É para todos os agentes do mercado. Isto tem que ser atrativo para todos os agentes do mercado. Que é assim que funciona o mercado. A menos que, que é como funciona o mercado regulado de carbono, chegue ao governo e diz assim, meus amigos, vocês, das grandes empresas, têm que compensar todas as vossas emissões, mesmo que não estejam no CEL ou no UITS. Vocês, pessoas, chegam ao final do ano, têm que compensar as vossas emissões. Então, vocês aí estão a criar uma procura artificial. E pronto, está resolvida a questão da procura. Está feito o estímulo, não é? Se nós queremos que seja voluntário, e a palavra voluntário faz toda a diferença, que é um mercado voluntário de carbono, então nós temos que criar as condições para que haja procura... Um estimuladozão, claro. Para que haja procura, para que as pessoas queiram realmente comprar estes créditos. Embora as políticas de ESG também são um motor para essa procura, não acha? Mais ou menos, porque, e isto entramos agora por outros caminhos, na verdade o que... O Luís matou os mercados voluntários de carbono hoje. É que sabem, é que a mim custa-me, porque eu adoro toda esta temática, e nós, caramba, nós estaríamos na pole position para isto. Mas isto, para nascer, tem que nascer bem, porque senão eu sei que vai morrer rapidamente. E por isso, o que... E quando eu estava... A primeira coisa que eu disse, eu tenho sido crítico, mas eu não quero ser crítico, eu quero ser construtivo, porque eu acho que o mecanismo é importante e deve acontecer. Ok? Deve acontecer, tem é que acontecer da forma correta. E agora, perdi-me, estava a dizer qualquer coisa que parecia ser interessante, mas entretanto perdi. Mas deixe-me perguntar-lhe, então, pelo que percebo do que está a dizer, se calhar temos que afinar aqui alguns pontos no nosso diploma, certo? Ou naquilo que está a ser preparado para implementar o diploma, porque o diploma é bastante aberto, não é? Eu acho que é mais isso. O diploma é suficientemente aberto para abarcar muitas coisas. Lá não diz nada que não se possa ser 100% imaginem, por absurdo, todo o sistema é 100% digital, não há intervenção humana. O diploma não diz nada contra isso. Por isso é passível de ser implementado dessa forma. Eu também não estou a dizer que é assim que deve ser implementado, ok? Sim, mas é suficientemente de lato para permitir agora afinações de algumas insuficiências. E eu acho que nós temos que fazer também algumas contas. E estas contas são fundamentais, que é, quanto é que custa um crédito? Acho que ninguém ainda me conseguiu responder, quanto é que vai custar um crédito feito com o sistema que se pretende fazer? Quem é que está a comprar? Qual é a procura expectável das empresas ou outras entidades para estes créditos? Também ninguém me parece que até hoje... E são fatores de formação de preço, não é? Claro. São absolutamente fatores de formação de preço. E, por isso, nós temos que jogar com isso. E nós temos que ajustar mais à direita, mais à esquerda. Porque se, de repente, lá está, e se eu tiver muito errado, e, na verdade, a procura é muito superior aos 4 milhões de tomadas que estamos a falar, de que, eventualmente, são passíveis de ser produzidas, não sei como, mas imaginemos que, de alguma forma, a procura passa a ser 50 milhões de tomadas por ano. É pá, tenho a certeza que este mercado pode meter todo o compliance que quiserem em cima. Vai funcionar porque o preço vai ser 100. A procura vai ser muito maior à oferta, por isso. E vamos sempre dar ao preço, não é? Sim, é um mercado. Meus três, muito obrigada pela participação no podcast da PLMJ. E, por isso, nós temos que fazer um mercado.